Suplementação de qualidade é na Max Titânio Suplementos. Utilize o cupom SM e tenha aquele desconto especial. Link na descrição. Junior Javorski deu a sua opinião sobre as colocações dos atletas no Mr. Olimpia e fez observações. Lembrando, se você quer assistir esta live completa, o link está na descrição. Olha isso aqui. Supondo... Deixa eu arrumar a tela aqui. Supondo que tem só esses cinco caras. Aqui, ó. O Mike Sommerfeld, o Urs Kalesinski, o Terence Ruffin, o nosso querido Ramon e o Chris Baxter. E fosse esses cinco caras no Olimpia 2023. Como que você vê esses caras em termos de colocação? Eu quero começar pelo Mike Sommerfeld. Onde você vê dentro desse grupo? Dele não muda nada. Ele é... Com certeza. Cara, eu acho que o físico dele é muito bom, mas... Ele continua com a quinta posição ali, entendeu? Se o... Se o... Se o... Se o... O Ruffin não errar, né? A gente viu lá no Olimpico que ele teve que fazer card, tudo, bater peso. Que ele perdeu pra ele mesmo. Entendeu? Sim. Então, assim, eu acho que é o Mike em quinto. O Urs... E o Ruffin. O... O Ruffin, acho que em quarto. Eu acho que o... O Urs tá melhorando a cada competição ali, tudo. E... Então o Ruffin... O Ruffin pra você em quarto? Quarto. Eu acho que ali o Top 3 a gente vai ficar um bom tempo ali. Chris, Ramon e Urs. Você já não vê, então, o Ruffin subindo? Ele tá no limite demais. Você acha? Eu acho que o Chum já tá sofrendo bater peso. Entendeu? Não tem muito o que melhorar no físico ali. Entendeu? Então eu não vejo o que ele pode acrescentar de diferencial. Já o Urs, não. Rapaz novo. Que vem melhorando a cada competição. Entendeu? Então foi indiscutível ali o Ramon ganhar dele. Mas ele subiu muito bem. O cara tava extremamente condicionado. Eu vi ele de perto. Eu vi ele totalmente bravo. Você viu de perto? O que você achou dele? Eu vi que ele e o Mike. Nas poses, os caras são bons demais. Eu vi que eles conseguem esconder o que tem de ruim e mostrar o que tem de melhor. O Urs... O Mike mais ainda, porque o Mike na internet mais ainda, né? Que ele faz os negócios. É, o Summerfield. Só que assim, o Mike, ele é largo, cara. Ele consegue, assim, ele tem a cintura fina. A perna é muito boa. Só que ele é muito largo. Então nas fotos que eu te mostrei, dá pra ver que o peito dele é bem maior. Tudo bem que eu acho que eu... Tem até uma coisa na foto que eu tô semi-relaxado com o trapézio levantado, assim. Que eu já achei o do cansaço mesmo. Todo o estresse. Que eu não conseguia bandir tanto. Mas mesmo assim, dá pra ver que a proporção cintura, dorsal e perna tava muito boa. Mas assim, o Urs, ele consegue posar e cara, ele vira de lado o tronco, a perna pro outro e consegue deixar a cintura muito fina. E se eu olhar no normal, não é tão fino assim, sabe? Ele consegue mostrar isso nas poses. Então eu acho que ele continua com a terceira posição. E cara, eu já disse em vários lugares ali, eu vejo o Sebum. Primeiro fala só do Ramon primeiro. Depois você vê o Sebum. O Ramon é indiscutível, cara. Esse físico foi o melhor do Arnold, ele tá um passo à frente de todos os outros. Eu vejo todo mundo na briga ali. Ruff, Mike, os demais. A frente de todo mundo? O Ramon com certeza tá um passo na frente dos outros. Os de trás. Então eu vejo o Ramon em segundo, se o caso, o Cris não errar. Se o Cris é assim que é assim. E eu vi de perto. O Cris tem uma maturidade a mais, mais musculatura, tudo. Entendeu? E assim, eu vi ele pesando de roupa. Entendeu? Então não dá pra ver que dá pra acrescentar peso ainda. E eu não vejo se o Ramon tá totalmente preenchido. Eu não vejo o que ele acrescentar de músculo a mais, que ele vai se surpreender pra poder ganhar do Cris. Então eu vejo o Cris um passo na frente do Ramon, e o Ramon um passo na frente dos demais. Mas assim, se o Ramon... Então o Ramon em segundo. E o Cris ainda... A gente já vê essa hierarquia dos Olímpicos, ganhando seis, sete, oito vezes. E eu acho que o Cris vai seguir nessa linha, se ele continuar com esse físico. A gente já vê nos problemas de lesões, pode atrapalhar, teve algumas complicações de preparações anteriores. Mas se ele apresentar o físico do próprio Olimpia 2022, acho muito difícil nem o próprio Ramon ganhar dele. Eu quero que vocês estão aí no chat e mandem mensagens aqui, dá a sua opinião também pra gente ouvir aqui vocês ao vivo. Eu falo assim, é claro que a minha opinião, com certeza. Tem muitos que torcem, eu torço muito pelo Ramon. Então, pô, falei lá pra ele, falei, Brasil versus Alemão. Se os Alemão acharam o saco de você, eu entro no meio deles, falei assim pro Ramon, né? A gente não pode confundir, torcer ou não torcer, com uma análise técnica, né? Você tá falando. Sim, eu vi de perto, né? Eu vi de perto. Tanto o Cris quanto o Ramon. E, cara, até a pose lateral do próprio Cris Bano, amanhã você mostra a minha lateral. Ficou muito linda aquela. Foi eu vendo ele posar, que eu cheguei lá no Brasil e já fui falar com o Pajé. Pajé, é assim, assim, assado. A gente ajustou a pose e ficou perfeito. Entendeu? Porque, assim, você tem essa visão. A própria pose do Arnold é uma pose que eu nunca gostei de fazer. Entendeu? A pose daquela do Arnold. E assim... Ficou da hora, hein? Então, sabe assim, é uma pose que pode ver que eu tô meio estranho na pose porque eu não se senti confortável. Porque eu até falei com o Pajé, vamos treinar essa pose. E, assim, eu tenho a sorte de ter o Pajé e o Maurício que me ajudam. Mas como o Maurício tá em São Paulo, acabo ficando um pouco distante. Mas toda vez que eu tenho a oportunidade de estar junto com o Maurício, eu passar esse feeling pra ele. E ele me ajustar, ele dá um ajuste, assim, bem no ponto certo. E é legal chegar com tudo montado com ele e o Maurício só tem que dar aquela judia final. Já me ajudou em outras competições e soltou essa no Arnold. Aí eu tinha a oportunidade de encontrar com o Maurício e eu vendo na pose que não é só puxar. Tem que fazer uma retroversão pélvica que encaixa a pose. Cara, ficou perfeito em mim e eu acho que eu vou começar a usar ela na pose clássica. Vou tirar uma e colocar ela. Porque como as costas é o meu ponto forte e é uma pose que mostra as costas, então eu tenho que valorizar isso. E talvez eu coloque ela na minha pose clássica nas próximas competições. Mas no Arnold eu fiquei um pouquinho estranho. Você falou assim, que que esse Arnold não fez essa pose? Meu Deus do céu. Cara, mas assim, eu vou entender todo mundo fazendo. Toda vez que você faz, não fica legal? Fazia, não ficava legal. Fazia, não ficava legal. Daí o Pajé acabou, a gente teve uma boa intensidade dos treinos de pose na Prolímpia. E acho que talvez ele já estava com alguns problemas de saúde e tal. Pro ar, a gente não conseguia dar toda a sequência. Mas assim, como eu já estava confiante nas poses, não tinha muito o que ele usar. Mas essa ou outra que eu ia colocar no individual. Eu não ia colocar essa pose no individual por ser a pose do Arnold, mas não é uma pose que eu ia colocar nas compulsórias, né? Entendeu? Seria uma pose para treinar no individual. Como na individual, onde pode ou não colocar, entendeu? Então acabou ficando de lado. Mas agora eu já estou treinando ela, e talvez eu coloque já no New York Pro. Então, o Bumster campeão de novo, sem muita ameaça ainda... Eu acho que não, porque assim, a proporção dele, cintura, dorsal, ele vem melhorando a cada ano, tem peso a acrescentar, e assim, se ele entrar no melhor dele, não vejo o Ramon passando, e assim como eu não vejo os outros passando o Ramon. É, eu vejo o Ramon distante dos outros também. O Urs deu uma assustada, mas eu acho que é muito mais... É muito mais a galera tentando... Criar uma rivalidade com o Ramon, em termos não com o Ramon, mas para ter rivalidade, para ter história no campeonato, do que realmente alguma coisa assim, né? É, porque assim, está distante também do Urs, cara. Não vejo, se o Urs falta muito músculo para ele, para chegar no Ramon, porque o Ramon está blocado, cara. Você não vê aonde acrescentar músculo nele mais. A mão dele dá duas da minha, a mão do Ramon. Vou cumprimentar ele, eu me assusto, assim, cara. Pois é. É assustador.